Sou rei Nesse cenário Há tanta gente que nem cabe nesse armário Tem seu doutor E até vigário Tem quem pense que me engana Mas eu sei, sou rei, mas não sou rei Diga ao povo que não Sou rei, mas não sou rei Diga ao povo que sim Fico, fico nesse armário Só saio, só saio, só saio Da suruba pro plenário Só saio, só saio Da suruba pro plenário Tem gente grande Nesse cenário Há tanta gente que nem cabe nesse armário Tem seu doutor E até vigário Tem quem pense que me engana Mas eu sei, tá ok? Sou rei, mas não sou rei Diga ao povo que não Sou rei, mas não sou rei Diga ao povo que sim Fico, fico nesse armário Só saio, só saio, só saio Da suruba pro plenário Só saio, só saio Da suruba pro plenário Da suruba pro plenário Legenda por Sônia Ruberti